O Almir Costa já está aqui com a gente para falar de uma garotinha que foi picada por uma cobra. Onde foi isso, Almir? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucilio. Boa tarde aos nossos telespectadores. Infelizmente, foi dentro de uma escola também. Também. A gente está falando aí, né, durante todo o início dessa edição do Jornal do Meio-Dia, desse problema aqui nesse colégio estadual aqui na região norte de Goiânia. Infelizmente, aconteceu também esse episódio numa escola que fica na cidade de Yassiara. Cidade de Yassiara, fica a 506 quilômetros aqui de Goiânia, na região nordeste do estado. O que aconteceu? Essa criança estava dentro da sala de aula, aí ela foi passar a mão por baixo da carteira. O que aconteceu? Lá estava a cobra e acabou picando essa menina de 5 anos de idade. E essa cobra, a gente que picou essa criança, não é uma cobra qualquer, é uma das mais venenosas daqui da fauna brasileira. Ela é uma jararaca. Para se ter uma ideia, ela é uma das, entre as 5, está ali entre as 4 mais perigosas, mais temidas entre as serpentes aqui que podem causar problema para quem for alvo de uma picada. Essa criança, ela recebeu os primeiros atendimentos lá na cidade de Yassiara ainda e foi transferida às pressas aqui para o Hospital de Doenças Tropicais, aqui em Goiânia, que é referência no atendimento desse tipo de acidente. Ela passou por um procedimento no local onde houve essa picada da cobra e, segundo a informação do hospital, ela continua internada ainda em observação, em estado regular e sendo observada, porque ainda carece de mais atenção para saber se ela vai ter alguma sequela, se ela precisa de um acompanhamento maior. Mas, felizmente, o atendimento foi a contento. O Hospital de Doenças Tropicais aqui de Goiás, ele é uma referência nacional nesse tipo de atendimento. Apesar da distância, ela veio às pressas para cá e está recebendo todo o atendimento e, claro, a gente torce para que ela não fique com sequela, se recupere logo e volte para casa. Mas, que perigo, hein? Dentro de uma sala de aula, uma cobra jararaca picando uma criança de 5 anos de idade. Vai dar tudo certo, ela vai se recuperar, a gente tem fé em Deus. Agora, eu fico imaginando também o susto que essa garotinha teria levado, né? Que você falou que ela tocou embaixo da carteira e ali já foi picada por essa cobra venenosa. Coisa de menino, sabe? Brincando ali, pegando por baixo da carteira e, de repente, leva aquele susto, tal, aquela picada e aí a escola percebeu que era uma cobra parecida com essa aqui, que é uma das mais temidas, uma das mais venenosas que tem na nossa fauna. Que loucura! Que quarta-feira movimentadíssima, mas o Jornal do Meio Dia acompanhando tudo. Valeu, Almir, muitíssimo obrigada pela informação.